Estou segurando, aqui é o Rio Paraná Vale a pena conferir Vamos dar uma vez aqui na Porto de Amargo Estamos chegando ali na Praia Vamos dar uma vez aqui no Marão do Paraná Está sensacional, vale a pena conferir Estamos dormindo com quatro votos em São Paulo E aí ó, todo mundo na borda aqui ó, maiquinho Vamos lá Vamos lá